Ooooooooooooooo!!! Tirei cocô de trombo e caguei na sua cabeça. Oooooooooooooooo!!!!! Aê! Abaixa aí de cobra... Nossa, se forrou a cabeça... Vai ser, rapidão! Costa pra cá, impõe seu barulho para... Levi's Ki Inei! Oooooooo! Oooooooooosh! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não deixava que eu não deixava Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Matou ele, caralho Matou ele Esse é o ritual, ela falou que vai tirar Vai pegar a arma e vai fazer ratatata Você tem a arma e o gatilho não sabe puxar Eu faço a rima e uso a arma pra te inspirar Bata tua mão, eu faço a improvisação Você errou o alvo pra melhorar, mas na sua mão Eu já sou o contrário, não se esqueça Nem precisa de arma pra entrar na sua vida e na sua cabeça Eu faço isso aqui na aula Você sabe que o monstro acabou de sair da jala Você é filha do catra, rima nessas manhãs Eu vou matar você e suas 33 irmãs Bata tua mão, bata tua mão, bata tua mão, bata tua mão O jogo do vídeo vai acabar Você falou que é sobrevivência, não só matar Mata suave, agora eu não quero morrer E se alguém tentar matar, eu não vou poder morrer Então olha só se você não sabe a faixa de Gaza O importante é voltar vivo pra dentro de casa Terceiro! 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 Alho! Você é louco, tio! O que é batalha boa? Grita o que é? Salve, salve rapaziada, vem com a mão lá em cima daquele jeito, naquele modelo brasileiro, naquela vibe daquele jeito, né? Cadê essa mão lá em cima? E aí, matando o gatilho... E aí, matando o gatilho, eu quero ver destravar, vai matar ou vai morrer? Vamos morrer eu vou matar! Vamos morrer, vamos morrer! Oh, 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 oh Terceiro raio de fertilidade, minha rima fecunda Não vou voltar pro Rio com meu pé na sua funda, não Você é um fiasco, eu sou mais educado Toma passagem pra tu voltar pro Osasco Eu volto pra Osasco, tudo bem aqui, na função Até porque mano, se alguém que eu vim do fundão Eu volto pra Osasco, aqui na má função E sabendo que o tudo é um alemão e vem junto o coração Você levou junto o coração, pelo contrário O fardo eu carrego nos meus ombros Eu sou da tropa do pesadelo, hoje eu te assombro Você vai pra Osasco e vai virar cocô de pombo Tudo bem com você, e por isso tem licença Virei cocô de pombo e caguei na sua cabeça Agora eu sigo improvisando Essa mina falou besteira e eu tô explicando Aqui não é um poste que mija no cachorro Ela é o cocô de pombo Então me explica, como tá cagando É que ele na minha cidade do Rio de Janeiro Até porque mano, você é liga do orage Hoje o poste manda no pisola No cachorro, só que infelizmente Não é risosa, tem todo o poste É o contrário aliado Eu vejo no poste que é território demarcado E hoje mostra bem que tem patrão E tem patroa O cachorro de rua tá batendo na liga O cachorro de rua, que limita em perna Depois que eu bater dentro da gama Volta a curra, vem com as perna Acabou, acabou, acabou Eu acho que eu bati os três anos aqui na moral Segura aí, mapagate do que vem no nacional E não Diferenciadamente, mente Barulho, quem gostou das rimas de Levisco Ah, que isso Pera aí, deixa eu fazer um bagunça pra confirmar Porque deu um pouco mais no barulho pra Levisco mesmo Mas para confirmar Vamos que vamos Barulho E mão pra cima Quem gostou das rimas do Neel Barulho E mão pra cima Quem gostou das rimas de Levisco Tá junto? É isso mesmo? Levisco para a próxima fase, certo? Família Mara e o para o Neel Levisco na grande final da batalha da Leste Justamente com quem passar Não, é a terra final, é a terra final Ou o que sabe? Não, 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 não Não, não, não